ai vamos lá galera se inscreve deixa o like e compartilha beleza uma casinha aqui perto já e aí galera o vídeo deve tá bom hein então aproveitando quando a acabar dá uma passada no nosso perfil no instagram o link vai ficar aqui na descrição tá fortalece a gente lá a gente sempre manda os prints de imagem para avisar vocês do que vai ocorrer nas nossas gravações com os jogos a gente vai jogar a gente tá aceitando ideias também você mandar um direct ok e fortalece a gente beleza falou não é igual a tua rapaz como tu tinha domado ele já deve ser o alfa então tem que ter nada alguma coisa aqui embaixo embaixo ainda não peguei a não pegou a a ata beleza a gente é pegar a bombinha de dançar de novo ah não mas depois eu peguei esse aqui ó a jogar nos outros a jogar nos outros não tem uma bombinha de dança mas tem isso aqui ó ah droga caiu aí pelo meio que salvou deixa eu ir atrás de arma diz que alguém acha a gente opa tem alguma coisa aqui em cima galera tô passando aqui rapidinho só para lembrar vocês de dar uma passada lá no boiá que a gente tá trazendo algumas coisinhas lá no boiá né umas live vizinha e também alguns cortes de vídeos também que a gente faz a gente tá lançando lá no boiá beleza dá uma passada lá vou deixar o link aí na descrição beleza aí é só acessar e se inscrever lá e dá um like para gente ajudar beleza falou eu tô tentando abrir aqui não abre mais não é não abria antes eu acho que não é sim mas eu já cheguei a abrir dos outros também e aí com um xizinho aqui nele acho que ele não tá maduro aí e aí é e não tá com sim É, tem uma fruta aqui, alerta, olha, tem uma fruta me seguindo Uma fruta te seguindo? Ah não, isso aqui foi que quebraram, tem alguém perto aí Não, eu quebrei Ah é, isso aí é a semente, isso aí é pra plantar a árvore Pra plantar a montinha já, a gente vai cair aqui Pra plantar a árvore Galera, só dando uma pausa aqui rapidinho Quando acabar o vídeo, dá uma passada lá no Facebook Pra fortalecer a nossa página Se inscrevendo e deixando o like, beleza? Falou! E aí, nada de arma ainda? Arruma boa? Não, não é uma escapeta E uma medradora Vai tentar abrir esse negócio aqui? Não, tá doida É ex-doro E eu pensava que ia ter um item em meio Pois é, né? Aqui o máximo que eu consigo ficar em pedido É o baú, finalmente Deixa o baú Opa, achei um sinalizador ali Isso é bom Sinalizador ajuda Uma coisa que não tem no Fortnite é pedingar, né? Devia ter pedingar Tem muito de pé aqui Não é não? Pé de manga Fortnite Vou deixar a ideia Fortnite Coloca aí uns pés de manga Achei um negócio aqui, ó Quer tentar? Aí Do que? Do coisinha aqui, ó Ah, então eu tinha achado também, mas... Ah, pra que que acha? Um monte, né? É, então Galera... se inscreve deixa o like e compartilha beleza essa bichinha que eu aprendi a usar ela precisa esperar ela carregar não se esperava carregar não tem um coisinho aqui mas não tô achando a brilhando aqui não tem gente aí tirando os olhos peraí só um pouquinho que horas e aí galera o vídeo tá bom só passando para lembrar vocês que a gente também tá no tik tok ok quando a gente encerra aqui os vídeos a gente sempre manda é cortes do vídeo por tik tok então quem for do tik tok aí já pega o nosso link aqui na descrição e segue a gente lá e aproveita também e puxa os nossos vídeos que já estão lá beleza falou o goiás cadê tu a zona tá fechando a zona tá fechando e vambora vambora cadê tu pode abrir cadê vai cadê embora olá marco é pra gente vai o seguinte ali no furacão Cara, se inscreve, deixa o like e compartilha, beleza? Eita, a gente caiu numa arazinha aqui, top, hein? Caiu aí, já? Já. Vou pegar algumas coisas aqui, já que a gente tá aqui. É, mas, já falta um marido de segundo já pra usar, né? Dá tempo, dá tempo. Qualquer coisa tem carro aqui pra correr lá. Opa, tem um baú ali. Quero achar que é uma metadeadora grandora e tal, tipo, ela dá muito tiro, dá muito bom. Tinha pegou essa que eu peguei o abezinho lá. Tem coisa lá em cima. Opa, achei uma bichona dourada aqui. Uma espingarda lendária. Alguém tentou jogar bomba em mim aqui. Foi tu? Aquela bomba de dança? Não. Foi tu, sem vergonha. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Eita, tem a zona aí? Vamos embora, cadê o carro? É, tem vários aqui. Escolhe qualquer um aí e mora, velho. Peguei um carro já queimando aqui. Ah, vamos embora, vamos embora. A situação desse aí tá feia, colega. Mas vamos assim mesmo. Não bate não, senão aí que ele piora mesmo. E aí galera, tudo bem? Então a gente tá passando aqui só pra lembrar vocês que a gente também tem um canal lá no Telegram. A gente sempre gosta de mandar gravações antes de botar no YouTube lá no Telegram. Pra galera começar a falar, né, antes da gente postar, tipo, dar umas dicas e tal. Então aproveita, eu vou deixar aqui na descrição e já clica no link pra ir pro seu Telegram e fortalecer a gente lá, beleza? Fazer essa comunidade eu compartilho crescer aí, tá ok? Falou! 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 Achou? Achei! Tá sozinho, tá sozinho! Eita! Ah, não vou ver! Lecton! Puts, grilo! Puts, grilo! Puts, grilo! Pegaram a gente! Jovem! Jovem! Lauriem!